Oi, oi, cofers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui junto com o Kawan. Oi, gente! Tudo bom? Tudo bom? E, gente, a gente tá aqui de menina. Na verdade, não. Oi. É sim, mulher. É uma menina. Mas é ok, gente. A gente vai fazer nossas skins masculinas aqui do canal, tá? Então, vamos lá. Vai, ó. Nosso nome é Kjian e Kawan. E clica em Customize. Vamos lá, gente. Cadê? Aqui, lindo lado. Aqui, ó. Front hair. Não, sai daqui da minha suite, que eu vou mostrar. Minha skin vai ser segredo. Ah, tá bom. Então tá. É, hair, hair. Hair, hair. Gente, eu não sei. Peraí. Eu sou louco, mas você gosta. Gente, eu não sei, não. Ah, mas essas aqui tem orelha. Eu não queria com orelha, gente. Ah, galerinha. Vocês estragaram a minha vida. Que isso? Nossa. Peraí, gente. Peraí, peraí. Não tem um chapéu? Tem, né? Peraí, da hair. Peraí, preciso tanto conversar. Então vem aqui pra gente. Se fala assim, né? O seu olhar desencontrou do meu. Não, mulher. Color. Não, mulher. Aqui, gente. Ah, meu Deus. O meu é bem nessa cor, não é? Aqui, gente. Achei. Minha cor. Gente, eu faço... Ah, eu tenho que fazer igualmente que do Roblox, né? Ai, dá pra... Ai, amei. Ai. Ficou muito top, gente. Peraí. Front hair. Aí aqui a gente faz assim, ó. Uma cor mais parecida. Assim. E aqui a gente faz uma cor mais escurinha, sabe? Mais escurinha. Assim, ó. Escurinha. Ai, amei, gente. Nossa. Ponytail. Não. Back hair. Agora que é o back hair? Zero. Ponytail é rabo, mulher. É, eu sei, mulher. Mas back hair é a parte de trás. Aqui é o rostinho, tá? Peraí, gente. Esse aqui é bonitinho. Achei esse daqui bonitinho. Mas eu vou botar outro. Deixa eu ver. Outro. Outro. Esse aqui. Outro. Ah, esse aqui, gente. Não. Deixa eu ver um mais bonitinho. Esse. Não. Não, gente. Achei. Pode. Vai ficar... Não, mulher. Gente, o que é isso? Ai, gente. Esse aqui com a linguinha bonitinho. Mas eu não vou botar esse, não. Vou botar esse aqui. Não. Esse aqui. Credo, gente. Não. Gente, eu não sei o que eu boto de boquinha. Gente, eu tô vendo aqui. Não, eu não quero esses olhos, não. Tá, eu vou deixar dessa cor aqui, galera. Porque meu olho, ele é meio... Ele é um verde, mas... Você tá vendo que eu tô tentando minha roupa? Olha, pelo amor de Deus, mulher. Hatch. Ai, o chapéu. É agora que eu encontro o meu. Cadê? Foi tudo, cara. Ah, não. Não. Eu quero o branco, gente. Foi tudo, caras. Gente, eu... Gente, eu... Gente, corre aí. Pronto, gente, eu fiz. Não me olham. Tá, eu não tô olhando, não tô olhando. Gente, olha eu, gente, no gacha. É eu. Gente, voltamos aqui. Olha como ficou nossas skins, gente. Olha que bonitinha. Eu mudei um pouquinho da minha porque eu tava fazendo errado, gente. Eu também mudei a minha totalmente. Eu fiz de um jeito. Só ficou o cabelo, gente. Do jeito que eu tava fazendo. E, gente, o que vocês acharam? Comentem aí, tá bom? Eu achei muito parecido com as nossas skins. Sim, gente. Tá. Já preciso, vou até salvar. Né? É. Custou mais. Não, com Charakter Info. Não. Eu não sei onde é que é. Mas, enfim, vamos... Vamos entrar lá na escola. É aqui que entra, acho que é, né? Eu tenho que salvar. Ou não, é. Middle Park. Vamos ver. Aí é o cara. Olha, eu já fui. Ai, que bonitinho. Migo, vem aqui. Tô indo, Eric. Olha, tem o e-mail, tem o green. Ai, dá pra ocultar as coisas. Essas coisas que aparecem na tela. Muito bem, porque eu não gostei, não. Onde é que oculta? Aqui. Ali naquele olho ali. Ah. Ah. Amei. Pronto. Pronto, gente. Isso. Ai, gente, olha que bonitinho esse lugar aqui. Gente. É, na verdade, o coisa, né? O parque. Ali é o... Cat Café. Ai, Cat Café. Vamos entrar aqui. Vamos no café da Cat de 100 Cat. Café da Aria. Ai, que bonitinho. Olha isso aqui. Ai, que chique. Tô aqui, gente. Em cima do banquinho. Ele faz o trabalho dele no notebook. Olha, amigo. Nossa, cara. Nossa, achei bem fofo. Né? Muito bonitinho, gente. É, vamos ver o que tem lá pra cima. Vou subir lá em cima, gente. Vou subir. Tem uns almofados no chão. Tem nada. Não tem nada? Ai, gente. Eu, hein. Ah, é porque é o canto dos gatinhos. Ah, faz sentido. Tá, gente. Vamos voltar e vamos aonde? Tem aqui uns teleportes ali pra aqui, ó. Tem a Lily's House e a Anna's House. Quem é essas? Não, e é pra ir pras casas. Ah. E aqui tem a casa da Chiu. Chiu apartamento e co apartamento. É apartamento de inverno e apartamento legal. Sei lá. Aqueles, né? É tudo de gelo. Aqueles. Gente, deixa eu ver mais as coisas que tem pra ir. Ali tem um portal. Aqui tem um green screen. Vamos vir aqui. Gente, pra tirar altas fotos. Ó. Vê o que faz a thumb aqui. Eu tirei no chão do pátio, mas eu vou tirar um aqui também. Ah, eu também quero. É da frente. Ai, molhando. Que que é aqui? Gente, eu vou entrar aqui. Morre no void. No caso aqui, não. Ali no branco. No branco, não. No céu. Gente, vamos voltar. Não quero entrar na escola. É pro outro lado, né? A bichinha chorando, mano. Não chore, não. Don't cry, baby. João. Vê. Kiara BR. Veio. Ah, bichinha Pikachu, amigo. Você chorou, amigo. Eu vi. Agora ficou feliz. Ai, vamos ver. Principal office. Eu saí da escola. Olha que tem a piscina que é a sala do diretor. Vou entrar aqui na sala do diretor. Vamos. Vamos entrar aqui. O que é isso, né? Ó. Ixi. Nossa, gente. Tem três desses. Tem anime. Gente, vamos voltar. Ah, eu amei aqui a sala do diretor, mas não vou ficar aqui não, porque eu não gosto de sala de diretor. Ah, eu tava indo pro lado errado. É, porque o Ginho já frequentou muito. Aqueles. Nossa. Piscina, vamos. Ai. Será que dá pra nadar? Dá? Dá. Dá pra nadar em pé. E eu que não tô conseguindo sair, gente. Gente. Tá. Gente, corre. Nem sei onde a gente tá, mas ok. Ai, eu calma. Na piscina. Que isso. Gente, imagina eu com a... Juntos na escola. Ia ser tudo. Tá, gente. Aqui tem uma aula. Tem uma aula. Tem uma aula. A aula pobre, gente. Sala pobre. É a nossa sala. Nossas salas não é tão boas. Ah, não dá pra entrar. School. Ah, ginástica. Vamos lá. É a... Ginástica. A quadra, mulher. Deixa eu ver. Aqui tem a enfermaria. Enfermaria. Eu vou pra aí, gente. Olha. Deixa eu ver. Na minha não tem enfermaria. Nem na minha? Nem escola americana. Nem. It's cool. Aqui as entradas do coisa. É. Lá em cima é o quê também? Ah. É um palco. Ah, que legal. Aqui tem o quê? O que é aqui? Aqui é school classroom. Ah, tá. Ah, se o portal dá no mesmo lugar. Que legal. Amei, gente. Não, gente. Assim, né? Ficou aquelas coisas. Ô, gente. Não tem mais nada pra fazer. Que eles... Ué, Dereck. E agora? E agora, Dereck. Será que nós faz? Que eles... Então, com a força. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Se vocês não forem inscritos, tá bom? Passem no canal do K1 que vai estar aí na descrição. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.